Oh alma que choras com grande amargor Se queres alívio, recorre ao Senhor A Ele implorando, como tu acharás Graça e virtude e vitalidade Amigo sincero é Cristo Jesus E salva o perdido, ao céu o conduz Tua voz levanta, amor redentor Calma com socorro Calma ao teu Senhor Oh alma cansada Ele corre ao Senhor Ele te sustenta Ele te dá vigor Auxílio do alto Não falta jamais Em Cristo confia E não chores mais Em Cristo confia Em Cristo confia Em Cristo confia Em Cristo confia Em Cristo profundo Em Cristo confia Em Cristo confia Em Cristo confia Em Cristo confia ��ça